Antes de partirmos para o nosso controller, vamos trabalhar em cima do nosso model, tá? Primeiramente em cima desse Delphi model, eu vou convertê-lo para TS Primeiramente, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que fazer nele aqui é o seguinte Esse aqui é a forma de eu importar um módulo utilizando o JavaScript, tá? Observe que ele me fornece aqui uma opção para eu converter esse cara para o import Olha, eu vou clicar nesse quick fix e vou pedir para ele arrumar para mim Daí fica desse jeito, import, capitalize, require, capitalize, tá? Mas, o ideal aqui é que nós façamos assim, tá bom? E aí vai funcionar de boa Veja que aqui eu defino uma classe Delphi model e lá embaixo eu exporto esse cara, tá? Para eu me livrar desse cara aqui, basta que eu coloque aqui export class Delphi model Veja, se eu não exportar ele, ele fica com a cor diferente Indicando que ele não pode ser utilizado, ele está declarado, mas nunca é utilizado Ninguém está chamando ele, ninguém pode chamar ele de fora desse jeito aqui, tá? Então eu exporto essa classe E aí sim, ela consegue ser utilizada por fora por quem quiser chamá-la ou utilizá-la, tá? Veja que no JavaScript eu já defino aqui a classe Defino fields e defino properties dentro do construtor, tá? Mas ele começa a reclamar, ó, desse ponto class Cadê esse desse ponto class? Ele está informando que essa propriedade não existe Vou pedir para ele corrigir para mim E ele corrigir, ó Coloca lá fora Class do tipo string, tá? Mesma coisa com fields Mesma coisa com properties Mas veja que neste caso, né? É... Eu aqui defino esses dois arrays como vazios E aqui Ele colocou, apenas definiu o tipo do array como de qualquer tipo N, né? Então no lugar de fazer assim, eu poderia fazer dessa forma Simplesmente eu trago esses caras para cá E aí eles já ficam aqui, tá? Alt Shift F para ele dar uma arrumada para mim Pronto E aí já tem o fields, é um array vazio Properties, é um array vazio É o suficiente Veja que ele colocou também Uma observação aqui em tabela E um em data packet Tá? Por quê? Porque eu não estou informando qual é o tipo Tabela Quando eu recebo aqui É do tipo string Eu vou passar o nome da tabela aqui para o modelo Data packet É aquele pacote de dados que vem Quando eu consulto Ou as colunas, né? Do banco de dados, tá? Muito bem Eu tenho alguns tipos que podem ser recebidos aqui Né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha Eu vou criar Uma outra classe E vou chamar essa classe De campos.model.ts Dentro dessa classe Eu vou exportar os tipos de campo Que eu recebo lá No meu data packet Que é o field, o type, o no, o key O default e o extra Você lembra que no data packet Nós recebemos isso daqui, tá? Muito bem Então o meu data packet aqui, olha Opa Estava selecionado Ele vai ser do tipo Campos.model Observe que quando ele fornece a opção Para você aqui Ele Pergunta se você quer importar automaticamente Vou dizer que sim Ele já importa automaticamente ali para mim, ó Campos.model E agora eu já posso partir aqui para o meu laço, tá? Eu vou tirar esse ID daqui E vou fazer assim, ó De igual a zero E menor ou igual a tamanho E menor que o tamanho do data packet E mais, mais Daí eu defino o nome do campus Que já foi explicado anteriormente, né? Todo esse código aqui Vai ficar da forma que está Esse aqui também fica da forma que está Agora esse código aqui Eu vou dar uma melhorada nele, né? Define o tipo de dado, tá? Nós estávamos pegando apenas o integer E o string, né? O varchar No lugar disso daí, olha No lugar de definir aqui o tipo de dado Eu vou pegar o tipo de dado Tá? Então eu vou ter aqui Uma função aqui dentro Um método Que vai retornar para mim o tipo de dado Tá? Então do data packet Eu vou passar o type para ele Tá bom? E ele vai me retornar o tipo de dado Vai ser integer Se vai ser Data Se vai ser extended Enfim, o tipo de dado para o Delphi aqui Tá? Ele não está encontrando esse cara Eu vou pedir para ele Resolver isso para mim E aqui ele declarou uma função Tá? Lá em cima, né? Vou tirar essa função ali de cima E vou colocar ela abaixo do construtor Aqui fora Tá? Esse meu método vai ficar aqui então Agora eu vou colocar aqui em cima dele O meu implementado Tá? Então aqui sim eu defino o tipo de dado Eu tenho a função getTipo Eu passo um tipo para ele E ele vai me retornar uma string Tá? Se esse tipo tiver int Ele retorna integer É o tipo que eu quero usar dentro do Delphi Se for var k Ele retorna string Se for decimal Ele retorna extended É o tipo que eu vou utilizar no Delphi Tá? Para valores de ponto flutuante Se for char Ele retorna string Se for date Ele retorna t DateTime É o tipo que eu retorno Que eu utilizo no Delphi Tá bom? Então o getTipo fica aí Daí vem aqui a definição do field Vem a definição da property E é isso Tá? Eu vou tirar até uma dessas tabulações daqui Você vai ver que quando eu abrir esse arquivo No Notepad++ Ou mesmo no Delphi As tabulações Na verdade precisa só de uma tabulação E não de duas Nós abrimos anteriormente No próprio VS Code Já ficou estranha a tabulação Mas dentro do Delphi Ele vai precisar só de uma tabulação mesmo Tá? Então pronto Esse O meu modelo Para o Delphi Né? Precisou também Do meu campus Ponto model Agora eu vou arrumar O meu retorno JSON erro aqui Olha Ele vai ficar Retorno Ponto JSON Ponto erro Ponto TypeScript Aqui eu já vou exportar a classe Para eu não precisar disso aqui embaixo Daí eu preciso aqui fora Declarar As minhas variáveis Né? Status string Message String Error String E trace Tá reclamando de trace Ali embaixo Né? Trace String Tá reclamando desses 400 aqui Por quê? Aqui em parâmetros Esses parâmetros aqui Vai ser do tipo N Tá? Parâmetros é um objeto de JSON Que eu passo para cá Você já viu como é que isso funciona Né? Em parâmetros eu passo um código Esse código é inteiro Mas eu converto ele aqui Para o status E status é string Né? Então Como ele já sabe aqui Que o status é string Eu estou testando status aqui Ele está reclamando Esse number is not comparable To type string Então no lugar de eu comparar Desse ponto status Eu vou comparar parâmetros ponto código Que é a mesma coisa Tá? Então no lugar de eu tentar Fazer um passe aqui de string Para inteiro e tudo mais Não Bom Só comparo meu código aqui E já vai Funcionar de boa E é isso Meu objeto JSON erro E já está Tranquilo Em minha classe Né? Já está tranquila Para trabalhar com o TypeScript E com isso Essa nossa região Essa nossa pasta model Já está ready to go E aí E aí